Agora pela manhã, bandidos tentaram roubo à residência, tentaram não, chegaram a praticar um roubo à residência na Zona Sul. Eles são ousados demais, mas faltou, olha, isso aqui, para os bandidos não serem pegos dentro da casa pela Polícia Militar. Policiais militares aqui no Parque Residencial Alcântara, na rua Maria Luzel Calduro, onde dois bandidos acabaram rendendo a funcionária aqui desta residência e os bandidos levaram um veículo I-30 de placas ARM 4871. O assalto foi muito rápido, os bandidos levaram o veículo, desapareceram a Polícia Militar no local, mas até agora, nada de prisões. A minha funcionária saiu para levar o lixo e eles renderam ela no portão armado e levaram o que eles puderam levar, levaram o meu carro. É um I-30, né? Um I-30, é. E a ação deles foi violenta ali dentro? Não, não, não. Eles só mandaram a gente ficar quieta e levaram o que eles quiserem, levaram o carro e foram embora. Olô, foi um susto danado? Foi, foi um susto. Eu estava varrendo a frente e de repente chegaram tudo armado. Eram dois, três? Não, era dois. Dois. Você não teve jeito, você pensou na hora aí que ia morrer eles. Ah, eu pensei que nós todos ia morrer na mão deles, que eles estavam armados. Chegaram a amarrar vocês? Não, não, não chegou a amarrar nós, não. Só queria dinheiro e joia, pediu dinheiro e joia. Chegaram gritando isso aqui? É, só queria dinheiro, joia e o carro, a chave do carro. E aí tiveram que entregar a chave do carro, entregar os objetos? É, entregamos a chave do carro, tudo, os objetos, tudinho. Que susto, hein? Agora, quando for limpar o quintal aqui... Não vou limpar mais a frente. Tem que deixar sujo, né? É, agora vou deixar sujo. Essa Avenida Garibaldi, deliberador, lá no final, lá em cima. Já chegando lá naquelas Avenidas das Torres, lá na zona sul da cidade. Esse carro aí é um golfe prata. Pra você ter ideia, rapaz, como faltou pouco pra esses caras, esses bandidos serem localizados. Uma testemunha passou pelo local e avistou o golfe parado. E um dos bandidos saindo do golfe e abordando a mulher. Abordando a mulher e levando ela pro interior da residência. Ele de pronto já ligou pra polícia militar e passou a situação. Imediatamente, viaturas foram enviadas pro local. Mas só que, infelizmente, os bandidos saíram antes da viatura chegar. Quando os policiais chegaram na residência, porque a vítima, ela não sabia o nome da rua ali certinha. Ela deu mais ou menos algumas... A vítima não. A testemunha deu alguns detalhes ali e a polícia foi deslocando. Quando chegou na residência, a casa que foi entrar naquela ali. Quando chegaram na casa, já viram que os bandidos faziam três minutinhos que tinham saído do local. Mas eu tava aqui torcendo pra televisão pegar esses bandidos. Mas tava torcendo pra polícia militar encontrar os três dentro da casa ainda. Ia ser bonito de ver, hein? Mas esses ordinários desapareceram levando o carro da vítima 1,30. Mas você viu algum 1,30 abandonado por aí? Ligue pra polícia. Tá o 96 da Polícia Civil ou 181 da Polícia Militar. Infelizmente, a imagem que tem não é tão boa assim. Mas os bandidos estão num golfe prata. Estão num golfe prata. Então, se tiver algum golfe prata na proximidade da sua casa, em atitude suspeita, que desconfia, esses caras não moram ali, ligue pra polícia, tá? Ligue urgente. São marginais perigosos.